Pessoal começa mais um papo do PC, estou aqui com meu amigo Pires que está fugindo Comandante Pires, piloto de helicóptero, gosta de carro antigo ou não? Olha aí galera, vira aí a caravan do caça-fantasmas, aqui o Elias do CCVAP Um dos organizadores aqui do encontro, show? Show de bola! Então vou mostrar aqui, esse ano tem uns carrinhos diferentes aqui Você que gosta aqui do nosso papo do PC, vou mostrar para vocês, tem uns carrinhos bem bacanas aqui Diferentes! Todo ano a gente faz esse encontro aqui, eu sou um dos diretores do clube Está vindo ali meu cinegrafista Eu vou conversar também com o pessoal do Sol Aumentando! Coisa das antigas aí, e aí beleza? Aqui uma ala de Mercedes, uma SL, aqui uma de 56, 57 carrinhos antigos, olha o Mini Cooper aí Isso aqui não é tão velho não, Pedrão, daqui a pouco a gente vai lá naquela cara do caça-fantasmas Terceiros, aqui um Hot, um Candango, já fiz matéria com esse Candango Vou até recolocar essa matéria no nosso canal Já testei esse carro aqui, que bacana Um Osmobile Também já fiz matéria com esse carro aqui, um Pontique Catalina Matéria bem bacana também Um Pacard, Jaguar Bem bacana o encontro aqui, a gente está nos altos da Avenida Afonso Pena Aqui é um lugar conhecido como Cidade do Natal Um Buick também, e lá um Aero Willis Está bem bacana A gente vai desejando aqui Aqui algumas Kombis especiais Essa aqui é a Kombi edição 50 anos O último Motor Boxer a ar está nessa Kombi Uma Kombi que é muito valorizada por colecionadores Aqui aquela Kombi série prata E aqui é a Last Edition A última Kombi a ser produzida no mundo Esse carro e aquele ali São bem valorizados por colecionadores do mundo inteiro Aquele por ter, como eu falei Ser o último Motor Boxer E essa aqui por ser a última edição E aqui as famosas Kombi Corujinhas Olha aí, ó Corujinha, né? Não tem uma cara meio de corujinha? Uma de 75 E a outra é de 73 73, 75 Essa aqui é modificada Essa cor não existe originalmente Mas essa aqui é toda original Aqui também é um Cadillac Esse aqui é 1960 Esse carro aqui tem alguns mimos que você nem acredita Tem vidro elétrico Um monte de coisa legal E aqui um outro Cadillac Limousine A gente aluga também no Clube Carros Olha aí que legal Relicário aqui do nosso clube Aqui onde tem algumas peças antigas Olha que legal que ele roubou ali Com certeza está batendo vento aqui Você está escutando Mas vamos falando aí Pires, vamos voltar aqui pelo lado de cá Não são tantos carros assim A gente deve ter aqui Desculpa aí o barulho do vento A gente deve ter aqui no clube hoje Aqui nesse encontro Mais ou menos uns 100 120 carros eu estou imaginando Não são tantos carros assim Aqui é a propaganda do Vintage Veja que aluga carro Está vendo? Vou ficar de lá aqui Aqui um Ford Custom Muito bonito também Bem alugado esse carro também As pessoas procuram para casamento Aqui um Cobra Aqui é uma réplica dele Não é original Mas é bem bacana Esse aqui é o Chevrolet Pavão Parece pessoal Ah é Fordinho Mas ainda não Esse aqui é o Chevrolet Pavão Olha aí ó Diferente E aqui outro Cobra Aqui já um clássico da indústria nacional Carmanguia Um esportivo Na época que não se tinha muito esportivo Esse aqui é 68 Bacana E aqui é o clássico também É outra réplica É um Jaguar O XJ É réplica também É um carro clássico muito bonito Malibu Um dos carros Daqui aquele lá São carros muito bacanas Um Chevrolet Malibu E esse outro Mobili Aqui é um V8 Muito legal Outro Ford Esse daqui é o Bianco Pra quem não conhece Desculpa Esse carro aqui era uma resposta ao Puma SP2 Nacional Muito ruim de andar nele Entrar nele É complicado Eu vou mostrando de um lado e do outro Esse aqui é um Thanos 51 É bem raro esse carrinho também Tá aqui né Alguns nacionais O TL Puma GTB DKV Pô esse aqui eu acompanho a restauração dele É um 64 Era do meu amigo Roberto Galante Né Tem matéria dele também Desse carro Vou colocar também Tá aqui um Impala né Dois Impalas muito bonitos E aqui Pô É aquela rancheiro né Pra quem gosta do Ford rancheiro Essa é espetacular Muito bacana Vou voltar pro lado de cá Pra não perder muita coisa Vou mostrar todos os carros aqui Tá ali um Galaxe Chevrolet também muito alugado pra casamento Tá esse aqui é um Chevrolet Que eles chamavam de luxo É 41 Esse aqui é um outro Chevrolet Belair Né Esse carro aqui quase eu comprei ele uma vez Perdi a chance e foi lá e compara na minha frente 51 É um carro muito bonito Outro Chevrolet Cupê Chevrolet Cabeça de Cavalo Também Esse carro aqui tem uma história legal Ele foi carro de praça Foi táxi Na Praça da Sé em São Paulo Isso lá nos anos 20 Final dos anos 20 Esse carro é 28 Tá Outro Fordinho Esse aqui sim Fordinho Todos falam Fordinho né Esse aqui é um Fordinho Esse aqui é um Chevrolet Esse aqui é um Fordinho Tá ali um Corvette Tá um Camaro ali do lado Voltar pra cá Fordinho Fordinho Aí sim Esse aqui tá até vendendo ó Tá Fusca não pode faltar A gente tem até pouco Fusca aqui hoje Mas os Fuscas não podem faltar né Nenhum tipo de encontro São bem bonitos também E aí rapaziada Beleza? Galera só dos colecionadores aí Ó Aqui ó Uma Chevrolet 51 Ali uma Chevrolet Brasil Cabine dupla também Muito bacana Tá Aqui um clássico também O BMW 1600 E ali um Hot Um Hot tá Carro construído Como aqui Aqui também Como a gente tem Forte aqui Tratores Olha aí Ala de Tratores aqui Tratores antigos Aqui tá num estado Bem agrícola né Onde o agronegócio é forte Aqui os opalões E agora eu vou mostrar ali Um carro legal Vou até falar com um camarada ali Opa Ela também Olha quem tá ali É o Nilson O cara fez uma caravan Caça fantasmas Né? Olha aí que bacana É o Ghostbuster Pantaneiro Na nossa voltinha aqui O que é legal também Nesses encontros Além das miniaturas que você viu São essas lojas aqui ó Essas lojas que tem produtos né? Olha o Júnior lá O Júnior ainda vou fazer umas matérias Que é legal Assim que ele se disponibilizar A gravar comigo Né? Tem um cara que tem muito carro bacana Olha aí Aquelas plaquinhas vintage né? Que show E vamos continuar andando Aqui o meu amigo Tony Do clube de miniaturas Presidente do nosso clube de miniaturas Tá aí o Tony maneiro Com as suas miniaturas Vegana lá Sorvete vegano Sorvete de brócolis Não Tá sorvete de abobrinha Que se acha qualquer Só coisa gostosa Só coisa gostosa Sem lactose Sem lactose Sem glúten Sem gosto Tô brincando É só pra zoar com ele Ali os meus assistentes Tomando uma aguinha Pedro Henrique E o Biel E o Biel Irreconhecível sem boné Gente olha esse Fusca que bacana Veio lá de Dourados É um hot né? Bonito né? Agora tem um Fusca aqui Que eu preciso mostrar pra vocês Que esse é Diferentão Né? Tava falando com o pessoal lá de Dourados O que que eles fizeram? É uma... Isso aqui nasceu de um brinquedinho Que os caras tinham aí Viram um brinquedo Né? Aquele... Esperado num outro carro E aí fizeram esse Fusca Que é um Fusca né? Porque você vê aqui para a lama de Fusca Tudo capu meio invertido aqui Botaram o capu mais em pé E diferentão né? Olha que legal Outra Kombi Last Edition Muito interessante esse Fusca aqui Bacana né? Gostou? Dá um likezinho aí no vídeo Bugre também Aqui a gente não tem uma cultura praiana Mas tem bugre Fusca novo Fusca antigo Aqui a galera ali ó Turma do clube ali ó E aí beleza? Essa galera que preserva a história do automobilismo tá aí ó Esses são os caras Aqui inclusive esse... Ninguém vai assumir o dono desse quadriciclo aqui ó Ali ninguém vai falar que é dono desse quadriciclo Desse triciclo aqui ó Olha aí um Corcial 281 É do Junior aquele que eu falei lá O Barbudão Né? Esses carros aqui são dele Ele... Já entrevistei ele várias vezes E ele é... Entrou nesse ramo Né? De pegar carros assim ó Esse aqui não tá nem restaurado Olha a pintura Como é que tá Tá? Mas é uma F100 né? Muito bonita 76 Essa aqui também você vê É um carro que não foi restaurado Você vê ali no Capu Tem umas marcas de tempo Né? Um carro totalmente íntegro e original E esse aqui é um amigo meu Acabou de comprar esse carro Né? É uma Rural 72 linda também Esse Dodge aqui tem uma história bacana também O Junior achou ele andando Ele tava no trabalho Né? E descobriram que esse carro aqui Tá muito íntegro Tá velhão assim Você tá vendo? Mas é um carro que conserva aí Muitos... É muita integridade Por dentro Emblema e tal Aí ele botou aquele escapamentão lá Pra fazer um estilo Tá? E aqui essa picape aqui é lá de Três Lagoas Né? Já entrevistei o dono dela também Muito bonita Capricho da pintura Eu vi o Marfilho Tá escrito ali ó Olha o capricho desse carro O cara colocou até uma plaquinha Ela não encostar no carro Pintura perolizada Né? Essa aqui é a famosa boca de sapo né? Motorzão Ele tá colocando aqui Tem uma ficha técnica 350 cavalos tem esse carro aqui 52 Muito bonita né? Aqui a ala Dos off-road Jips antigos também Olha aí que bacana E tá chegando ali O dono Da Rural que eu falei Esse camarada aqui Que também é representante das baterias Eliar Ele acha que vai fugir de falar comigo de novo E aí rapaz como é que você tá? Como é que você tá? Beleza? Vamos lá aí? Tranquilinho E aí? Cada um tem um cunhado que merece Viu bicho Eu sei quem que merece quem aqui Abraço E aí meu amigo, tudo bom? Tudo bem? Esse é o Felizar do dono daquela Rural E a senhora compartilha disso também ou não? Mais ou menos Tudo bem? Não tem muito isso aí Isso aí é uma coisa meio antagônica Levanta atenção Com o tempo você começa a gostar Vai achar legal Vai curtir passear Ela gosta tanto que agora que ela vai ver Até agora eu não tinha visto ainda Mas ó, parabéns pelo carro Muito bom Você fez um excelente negócio Falou legal Falou Falou, a gente vai se falando aí Falou legal Falou, a gente vai se falando aí Aqui mais alguns clássicos nacionais Vou até vir aqui pra sombra Pra gravar com vocês Brasília, Corcel, Rural, Rural Aqui o pessoalzinho que vem de fora Olha esse Fusquinha lindo aqui Muito bonito mesmo Mas o pessoal vem lá de Jataizinho Lá no Paraná é longe, hein? Olha esse caminhão lindo Lindo, lindo, lindo É um Ford 48 Eu sei dessa história desse carro O Ratinho, né? O apresentador Quis comprar esse carro Que ele não vendeu E aqui um Peter Build Caminhão americano Já fiz várias matérias com esse caminhão Espetacular Aquele rei das estradas americanas Esse aqui é de 75 Tem um motor a gasolina de 500 cavalos Gente, é uma imponência, né? Aqui mais caminhões E aí, pessoal, beleza? Olha o Mercedes Essa aqui também é uma Famosa Jacaré Aqui mais um Chevrolet também Gente, só carro bacana Bom Você viu aí o nosso giro Pelo encontro de carros antigos De Campo Grande Do CCVAP Eu faço parte do clube Sou um dos diretores E curto demais Essas máquinas Essas relíquias Então Se você gostou desse papo do PC Com gosto de nostalgia, né? Dá um likezinho aí Curte Que a gente vai estar juntos sempre aí Tá bom? Valeu, galera Vou encerrando aqui Do lado do Peter Build Caminhão americano Que tem história, hein? Valeu, um abraço Fui!